Música No domingo dia 22 de julho aconteceu mais uma final de rodeio, encerrando a Fé na 100 em 2018. No encerramento mais fogos colorindo a noite fria do domingo. E a narração de Gleidson Rodrigues enchendo o parque de exposições com as emoções do rodeio. Na semifinal, 10 montarias e 8 na final. Música Na semifinal, Luiz Gustavo Cozini ficou em terceiro, Bruno Henrique em segundo. E Romário Gonçalves ficou em primeiro lugar com 339,75 pontos. E o que você achou da montaria de hoje? Foi boa, graças a Deus, Deus capacitou, eu consegui bem. Bruno, foi uma disputa bonita, não foi? Olha, realmente não só bonita, mas como eletrizante, a gente que está todo final de semana nos grandes eventos pelo Brasil, um dos melhores campeonatos, campeonato Rodeobus, trouxe para a Fé na 100 em 2018, sem sombra de dúvidas, o melhor rodeio já visto dentro dessa cidade. Um nível elevadíssimo de competidores, o time de elite da CR, as melhores boiadas, os melhores profissionais realmente fizeram a diferença esse ano aqui. Então, qual é o balanço geral? Olha, não tem como não falar que não é 100% positivo, lotado todos os dias, os melhores shows do Brasil, os melhores shows nas montarias aqui dentro, recorde de patrocinadores. E você acabou de acompanhar a gente agora, ganhando um automóvel zero quilômetro para 2019. Isso mostra o empenho, a responsabilidade do Sindicato Rural em fazer o melhor rodeio de Minas, sem dúvida nenhuma. Bruna Henrique, de 22 anos, veio de longe, de Águas Claras, Mato Grosso do Sul, para levar o segundo lugar. Foi uma competição muito disputada, sabe? Tinha ótimos peão e foi bem, bastante difícil a competição aqui. Mas, o que você achou da sua montaria e da montaria dos colegas? Ah, graças a Deus eu estou passando por uma fase boa, estou montando bem, estou pegando os bois certos. E meus amigos também, aqui só tem só os melhores, sabe? Estão montando muito bem. Então, foi um espetáculo de rodeio. E você quer dedicar esse segundo lugar para alguém? Ah, para a minha família que estava me assistindo, meus filhos e meus amigos e para todo mundo que torce por mim. O peão vencedor, Romário Gonçalves, de 25 anos, veio de Mira Estrela, São Paulo, para levar o primeiro prêmio. Então, quer dizer, Romário, que você acabou levando o cheque? É, graças a Deus deu certo. Qual que é o balanço geral do rodeio? É, São Gotardo está de parabéns por esse rodeio. Uma mega festa, uma festa muito boa. Então, só tenho que agradecer São Gotardo e essa comissão por ter essa festa. E o que você achou da montaria? Das suas, dos colegas? Estão todos parabéns, todos montaram bem, mesmo aqueles que não conseguiram atingir o objetivo, que é os oito segundos. Mas estão de parabéns, porque como o rodeio começou na quinta, já vem de um desgaste muito grande, um desgaste físico. Então, até por isso que às vezes atrapalha, que eles não foram bem. E a minha montaria, eu fui abençoado, Deus preparou e me capacitou. Então, você tem que agradecer. Estou muito feliz por isso. Quais foram os bois que você montou? No primeiro dia foi Malandramente, do Marcelo Castro. No segundo dia foi Malboro, do Marcelo Castro. No terceiro dia foi Feiticeiro, do Escatulim. Aí hoje, na semifinal, foi... Não me recordo o nome. E esse da final foi Prestígio, do Vilela. Você quer dedicar esse prêmio para alguém? Primeiramente a Deus, né? Porque sem ele a gente não faz nada, não é ninguém, não é nada. Então, primeiramente a Deus. Para a minha família, que estava em casa torcendo por mim. E para todo o público que estava presente.